Parece até que fui parido de acabar Um bom gaúcho não pode andar de a pé Eu me criei esparramando a joelho Não é de valde que eu nasci no Mororé Uma família da música E olha que tudo começa desde pequeno As minhas primeiras lembranças sempre foram com essa referência da gaita que o pai tocava E a gente sempre na volta tentando acompanhar sempre Lá na estância a gente ia em dezembro, voltava em março Era tardinha na área assim, o pai tocava Seu Oswaldo Pons, proprietário da cabanha Tupambaé Tá aqui pra provar que esse dom musical passa de geração em geração O meu avô tinha uma gaita dessa, oito baixo E ele fazia, criava um clima ali com a gaita que ele tocava Pra nos distrair, porque naquela época não tinha televisão Não tinha com o que distrair, a não ser E guri no escuro, sabe como era? Luz de vela e lampião E ele tocava umas músicas bem galponeiras Não saberia nem te dizer o que era, porque a gente era muito criança Mas ficou aquele sentido maior da gaita Como uma forma de comunhão familiar ali Instrumentos, música e por que não poesia Pra marcar um dos maiores feitos da história da cabanha Um vento no Santa Fé, um flete comendo milho Me lembram Pingo Rosilho e Taito Pombaé O pai, lá em Vernado Orneiro, mãe preciosa, cinco salsos Criou-se sem mais percalços ali no Pago Fronteiro Onde o gaúcho campeiro aprende a lidar solito Porteira aberta de mundo que chamaram Dom Pedrito Jaime Caetano Brau, pajador e poeta gaúcho Foi quem escreveu Itaito Pombaé Em homenagem ao cavalo que, junto com Wilson Souza Venceu o primeiro freio de ouro, lá em 1982 Gostar de cavalos bons é o meu código de fé Itaito Pombaé de Osvaldo Dornelis Pons Chego até a escutar os sons do Rosilho Alma de Toro Num último desaforo acima do mundo incrél No parapeito do céu mastigando um freio de ouro É uma coisa que eu nunca esperei Eu me dava super bem com o Jaime Caetano Brau Mas de uma forma sem interesse de retorno nenhum, de nada Não foi nada encomendado É que ele, ao assistir, tocou nas raízes dele Na poesia dele Naquela época era gravador, eu botei para ver aquilo E deu o livro, não precisa dizer que deu lágrimas acumulado Porque ele sintetizou tudo uma coisa que aconteceu Que eu nem imaginava Eu sou índio que não me abalo Anos depois, mais uma composição do pajador Desta vez dedicada ao freio de ouro em 1990 Nobre Tupambaé Oh, nobre Tupambaé Filho de reis da planura Da procedência mais pura Da querência de sepé Criolo de guerra e fé Pra ti, o Rio Grande é pequeno Vilson Souza Dom Osvaldo Dois índios garrão de tuna Eu não invejo fortuna, mas nessa lida eu me empardo Pelo respeito que guardo ao carisma dessa marca Porque este flete monarca é do pelo que eu ensilho E um dia, o mundo tordilho vai acabar afundando E eu quero escapar nadando no lombo desse rosinho E eu quero escapar nadando no lombo desse rosinho